O que é isso? Pode, chefe. Não é a beber não. Obrigado, chefe. Se você tivesse R$ 2.000,00, você bebia aqui, né? Eu mesmo. Tô duro. Pra você. E tu tá me bebendo na boca. Do assento, filho. R$ 1.000,00 pra ele mesmo pra voltar. Pra nós ir juntos. Você já pagou? Não. É. Eu nem cheguei. Já foi sem viado. Viado? Uma boca amada. E onde nem cheguei, né? Tava com dinheiro alimindo. Aí eu pensei o quê? Mano, essa viagem vai sair cara. Eu já sei que você ia falar. Eu fiz a mesma coisa. Só que não deu certo pra mim. Não deu certo, não. Eu falei, essa viagem vai sair cara. Eu vou fazer ela sair barata. Ela saiu por mais cara que a gente. Mano, o que eu fiz? Eu falei, pô, essa viagem tá sendo cara. Eu fiz com essa. Eu não posso fazer com gente assim, não. Eu falei, pô, tá batendo Flamengo. Cruzeiro. Falei, pô, é isso aqui. Botei no... Se eu me engano, botei no... Botei no... Botei... Botei R$ 14.000,00. Botei R$ 15.000,00. Não, ele tá bom. A gente disse. Botei R$ 15.000,00. Botei R$ 15.000,00. Botei R$ 15.000,00. Não, não. Eu gostei de muita coisa lá, velho. Era... Ele satão de mim, que eu gosto de aceito. A viagem ia ser baratinha, mano. Não, não quero. Não gosta de R$ 15.000,00. Não gosta de R$ 15,00,00, não. Não, eu endoidei. Muito bem, gente. Sai fazendo tudo que é plataforma. O vídeo não me gostou. Vamos. Nada. Sai o cara, viagem. Sai o cara demais. Sai o cara demais. Dá pra rodar o bolinho inteiro. Eu achei que tu forrou, mano. Que que tu pôde tudo lá no... Foi. E já perdeu tudo aquele dinheiro. Já foi. Pô, eu fico alegre, viagem. Meu dia já não tava bem. Agora melhorou. Quanto? Mano. Cinco mil. Mas tava quanto? Tava quanto de bancadu? Tava quanto de bancadu? Duzentos? É. Duzentos fez cinco mil, é? Não. Lá é porto seguro. Ô, tudo. Tá ouvindo? Porto seguro. Cento e cinquenta, ele fez cinco mil. Não, mano, o que? Te lembra da banca? Cento e cinquenta. Ele fez cinco mil. Não, eu achei que ele foi dez mil, fiado. Não foi dez mil. Não, Tim. Vai ter pôr no cavaleiro. Cinco mil. Depois eu fui na cama, viu? Ai, pô. Ele fez dez mil. Aham. Ele tava com cento e cinquenta. Ficou de fazer cinco mil ou um. Pode, mas não é, amor. Pode, não. Não pode ser saca nenhuma. Pode ser saca aqui. Toma o beitão. É? É. É. Por que você não viu carne, não? Por que você não viu carne? Por que? Por que? Por que? Triste camarão. Por que você não viu carne? Por que você não viu carne, não? Por que você não viu carne? Por que eu consigo. Almoço. Não vai deixar café, não? Não vai deixar café, não? Tá comigo, velho. Eu gosto. Meleza. Eu tenho que mais pede rumo, né? É. Tudo bem, velho. Já falei pradipa. Pra sair por causa do quê? Nove e meia. Bonitinho lá no grupo, né? Não, cabelo. Você foi ali e me pesquisou. Pai, mas se eu mandei no grupo para sair na academia, já é para melhor se programar antes. Tava, mas e aí, eu tive que ir para lá fora para receber o fio, falei, esquece. Cargão, não está aqui. Comprei 30 mil euros, e o que eu vou fazer com 30 mil euros? Quanto te dá 30 mil euros? 50 mil euros. Não, 20 mil euros eu não estava dando 200 mil já? Não, 30 mil euros. Eu, meu superfio ainda está dando 200 mil euros. 180 mil, 180 mil euros. Comprei 30 mil euros, cara. Me fodi, velho. Eu ia comprar 30 mil euros. Para mim, velho, para mim 30 mil euros está o quê? Dava 60 mil, 70 mil. Aonde, filho? Você dá quanto? Hã? Mano, 30 mil euros está dando 180 mil reais. 10 mil euros está dando 70. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É muito caro, hein? Caralho, tudo pior é que é pior, né, mano? Tô muito bem. O Jota vai ter os carimbos agora, então. O Jota tem um de Madrid. É pra pegar outro. De viadril. O Jota tem um de Padre. O Bruno disse que tá com ele, né? Que tá com ele. Ai, já tô preparado. Comprar quase vai, né, mano? Ei, vou com barca de qualquer jeito, já. Mas entra por um lugar, né? O cara da executiva não tá no avião, nem começa a gritar e fala no interfone, no telefone, olha, no megafone aí e tudo. E não nem precisa pegar fila, né? Eles conseguem entrar com nós. É, conseguem o mesmo. Não pega milha desses vagunilhais? O cara que deve dar milha lá. O que não, essa força? Pega dois. É? A passagem foi dois. Dois cliques. Pague. Não, eu não fui. Fala tudo, Blit. O que? Tá bem, no Brasil. Também cabe, tu vai comer mais. O que é isso? Não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não. O que é isso? Não é um cartão, não é um cartão? Eu vou pegar minha paz, né? Vai fazer três, né? Eu vou... Eu vou... Eu vou pensar tudo que ele quer, menino? Eu vou pegar uma paz, eu vou pegar uma paz. Tortura, miada, tortura. Eu diviso pra quatro, né? Tá brincando às três?